Nada mais me impedirá De ser sincero e sincero Nem a dor, nem o pecado Nem a mão do que eu te conheço Nem a dor, nem o pecado Nem a mão do que eu te conheço Nada vai me afastar Desse amor que é meu bem Nada mais me impedirá De ser sincero e sincero Nem a dor, nem o pecado Nem a mão do que eu te conheço Oh Jesus, eu te quero Jesus, eu te adoro Mas nem o pastor Nem a dor, nem o pecado Eu te quero Jesus, eu te adoro Mas nem o pastor Nem a dor, nem o pecado Eu te quero Eu te adoro Meu pastor Nada me importa Eu te quero Jesus, eu te adoro Meu pastor Nada me importa Eu te adoro Jesus, eu te adoro Meu pastor Nada me importa Eu te adoro 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 A CIDADE NO BRASIL